Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você dos super benefícios de se consumir água de louro no dia a dia. A gente sabe que a folhinha de louro, que vai tão bem no feijão, nos refogados, não Para cozinhar os alimentos, tem muitas propriedades benéficas para a nossa saúde. E que a água de louro também pode trazer muitos benefícios quando consumida no dia a dia. Inclusive, eu vou te ensinar aqui como fazer a água de louro da maneira correta. Fica aí até o final, que você não vai querer perder. Se você adora dicas de nutrição, de saúde, de boa forma, você vai amar o canal, aproveita e se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações, que eu tenho de novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também então por lá no Instagram, me segue por lá, que eu tenho outros vídeos ricos, na verdade é o mesmo, meu nome aqui é do canal, arroba Nutricionista Patrícia Leite. Vamos começar a falar mais então sobre os benefícios dessa água de louro. Me conta se você toma alguma água flavorizada no dia a dia, se você prefere tomar água pura. Eu vou adorar ver o seu comentário. Primeiro super benefício da água de louro, que muitas pessoas não sabem que ela pode ajudar a controlar os níveis de açúcar do sangue. Quando você consome água de louro, ela tem naturalmente ingredientes que podem ajudar a melhorar a sensibilidade à insulina, o que ajuda no metabolismo da glicose, no controle do carboidrato, na verdade, do próprio açúcar do sangue. Então pode ser de forma complementar, até mesmo bom se você sofre com diabetes, se tem alguma outra condição de saúde que precise controlar mais o açúcar no sangue. Como, por exemplo, ovário policisco, outra questão relacionada ao metabolismo de glicose. Claro que isso não vai substituir nenhum tipo de tratamento, tá? Você tem que continuar utilizando o seu medicamento, seguindo uma alimentação equilibrada. Eu tenho muitos vídeos aqui para te ajudar a controlar mais o açúcar no sangue e vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Segundo benefício da água de louro é que ela pode ter uma propriedade hepatoprotetora, ou seja, ela pode ajudar a proteger as células do seu fígado, ajudando a desintoxicar mais o fígado e protegendo esse órgão que é tão nobre e tão importante para a gente. Lembra que eu tenho aqui no canal uma playlist falando mais sobre tudo sobre o fígado, com muitas dicas se você tem fígado gordo, fígado inflamado, problemas hepáticos, melhores e piores alimentos, vou deixar aqui embaixo na descrição também. Muitas pessoas não sabem, mas a água de louro também tem um efeito relaxante, calmante, então muita gente lembra, não é? Do chá de camomila, do suco de maracujá, mas a água de louro também tem esse efeito complementar. Então, se você é uma pessoa que está mais ansiosa, mais estressada e precisa diminuir um pouco o ritmo, dá uma relaxada, saiba que além desses outros benefícios, a água de louro vai te ajudar nesse sentido. Não tem como a gente falar de louro e não falar de digestão, não é, gente? Porque eu acho que a primeira coisa que a gente pensa quando pensa no louro é colocar ali no feijão para diminuir os gases, colocar na carne assada para ela ficar mais fácil de ser digerida. O louro realmente tem essa propriedade de favorecer a digestão, eliminar os gases, então a água de louro também vai trazer tudo isso de bom para você. Se você busca algum tipo de bebida para melhorar a sua imunidade, para ter um papel antioxidante, você vai adorar a água de louro porque, por causa dos compostos bioativos e dos antioxidantes naturalmente presentes, ela tem esse poder de neutralizar os radicais livres e diminuir a inflamação no nosso organismo, tem um papel antioxidante super interessante. Um detalhe muito importante é como você fazer água de louro para extrair mais benefícios dele, porque muitas pessoas acham que é só você colocar o louro na água, esperar algumas horas e tomar, não é? Como a gente faria, por exemplo, com uma salsinha, tem gente que faz água de salsinha. Na verdade, no louro essa questão é um pouquinho diferente, porque o louro é uma planta mais dura, não é? Quando você observa a folha de louro, ela é uma planta mais rígida, mais dura. E é um chá que, quando a gente faz o chá, a gente tem que fazer por decocção. Existem dois tipos de chás, não sei se você sabe disso, a infusão, que a gente faz normalmente as flores, os frutos, como por exemplo, um chá de bisco, um chá de camomila, você faz por infusão. E existem os chás por decocção, em que você pega o ingrediente, acrescenta água e ferve ela no fogo por 5 a 10 minutos, para extrair mais os compostos ativos. O louro, a gente faz isso, como por exemplo, a canela, o cravo e outros ingredientes que são mais duros, não é? Mais difíceis da água penetrar, a gente precisa ferver e fazer essa decocção. Então, a minha sugestão é que para você extrair mais os benefícios do louro para fazer essa água de louro, você faça antes um chá desse louro. Você pode utilizar uma folha de louro para uma xícara de água e você espera entrar em ebulição, não é? Bota um pouco mais, uns 300 ml, porque ela acaba sempre evaporando um pouquinho, 300, 400 ml. E aí você bota para cozinhar isso, 10 minutinhos ali, desliga, tampa, espera esfriar e depois você pode colocar em uma garrafa, se você tinha ele 250 ml, você pode completar até 500, 600 ml e vai tomando essa água flavorizada de louro, que fica com um sabor muito suave, muito agradável ao longo do dia. Essa água de louro não tem um sabor amargo, se você fizer nessa proporção, o louro é uma água bem aromática mesmo, não é uma plantinha aromática, não é uma erva, é uma planta, e você não precisa adoçar. Pensa sempre que quando você adoça, você vai dar pico de insulina e isso atinge um potencial inflamatório no nosso organismo. Então não precisa mesmo de açúcar, nem de adoçante. Se for completamente imprescindível, você pode botar umas gotinhas de estévia, mas eu sugiro que você faça antes de lua, não é? Para fazer essa água, como eu te falei, não é? Transformar o chá em água de louro, porque vai ficar mais suave ainda o gosto com aqueles benefícios, e aí você vai adorar com certeza, bota umas pedrinhas de gelo que fica ótimo. Se você quiser fazer um volume maior para ir tomando ao longo do dia, enfim, você pode... Até dividir com alguém, não é? Às vezes se quer mais uma pessoa em casa e quer fazer, você pode acrescentar para 1 litro d'água 4 folhas de louro, faz o mesmo esquema, depois que ela já tiver feita essa infusão, essa decocção, você coloca mais 1 litro, não é? Coloca em uma garrafa de 2 litros e deixa na geladeira, geladinha, para ir tomando. Ao longo do dia você, é mais alguém que você queira dividir essa maravilha. E lembre também que você pode utilizar essa mesma água de louro para fazer base de suco verde, fica super bom aqueles sushais que a gente fala, não é? E aí você pode acrescentar legumes, verduras, até frutas mesmo, em uma proporção menor, que aí a água de louro vai ter esse efeito dela junto com o suco verde, então potencializa ainda mais o efeito. Lembre que eu tenho vários vídeos aqui falando de combinações de alimentos, especiarias de chais com louro, para potencializar o efeito dele. Vou deixar aqui embaixo na descrição. Eu tenho um vídeo também falando aqui da água de cravo, por exemplo. Vou deixar tudo aqui embaixo na descrição. Me conta se você já tomou chá de louro, água de louro, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembre de dar curtida no vídeo, não é? Que você também me ajuda e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.